Um adolescente que cumpria a pena no centro sócio-educativo da Guimar Feitosa, zona centro-oeste de Manaus, foi encontrado morto nesta quarta-feira. A suspeita é de assassinato e o crime foi a menos de 48 horas após a fuga de internos do local. Os adolescentes estavam no horário de almoço quando o crime aconteceu. Um interno de 16 anos de idade foi encontrado enforcado dentro de um alojamento. Polícia, peritos e o Instituto Médico Legal foram acionados. Eles estavam juntos no mesmo quarto. Para nós foi uma surpresa enorme e os motivos que levaram a acontecer este homicídio, que foi por enforcamento, nós estamos investigando. A vítima cumpria a pena sócio-educativa por homicídio. Já o suspeito do crime, Jonathan Pires Teixeira, que completou 18 anos no fim do mês passado e havia chegado no centro há cinco dias, cumpria pena por roubo. Jonathan foi levado para o décimo distrito integrado de polícia e conduzido a um presídio da capital. Ele deve responder pelo crime de homicídio. A morte ocorreu em menos de 48 horas depois da fuga de 34 adolescentes aqui do centro sócio-educativo da Guimar Feitosa. Nenhum dos dois se evadiram anteontem. Eles ficaram na unidade. O Jonathan, porque é reincidente, estava há seis dias na unidade e o outro porque não quis fugir mesmo. Os adolescentes fugiram no fim da manhã de segunda-feira, depois de cavarem dois buracos no muro do da Guimar Feitosa. A fuga foi filmada por moradores do Alvorada. Até agora, a polícia conseguiu recapturar 23 e mais 11 seguem foragidos. E um homem foi morto a tiros no bairro Nova Conquista, na Zona Leste. Há suspeitas de que a esposa da vítima teria cometido o crime depois de uma briga. Rogério Pereira da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros por volta das oito e meia da noite desta terça-feira na Rua Turquesa, no Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. O crime foi durante uma briga entre ele e a esposa. Segundo relatos, o homem estava armado com uma pistola PT-380. De acordo com a polícia, a principal suspeita do crime é a própria esposa da vítima, que teria desarmado o marido e efetuado os disparos. Eles discutiram aí, eles bateram nela, eles estavam gritando. Todo mundo se meteu na família deles, né? Aí eu ouvi dizer lá que ele não era moleque, ele não era moleque, ele não matava, ele gostava de matar. Ele não gostava de brincar, né? Foram dois disparos na cabeça da vítima, que morreu na hora, ao lado da cama, em um dos quartos da casa. O homem já tinha passagem pela polícia por roubo e a esposa dele está foragida. Existe uma outra versão que foi levantada no local do crime. A informação foi repassada por familiares à polícia. Segundo a versão, dois homens em uma moto chegaram em frente à casa da vítima. Um deles teria invadido o local e efetuado os disparos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Cleudis Maria Batista, de 23 anos, foi presa por roubo a uma loja de confecções ontem em Manacapuru. Cleudis ficou conhecida depois da morte do filho dela, Pablo Pietro, que caiu no Rio Negro em 2015. Na época, a criança tinha quatro meses e, em depoimento, ela acusou o pai do menino, Josias de Oliveira, de ter jogado a criança no Rio. Cleudis chegou a ser presa pelo homicídio do filho, mas foi solta em seguida. No ano passado, ela voltou a ser detida pela polícia de Manacapuru, depois de ser flagrada com uma porção de maconha. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a repercussão de um vídeo gravado em uma escola militar de Manaus, onde os alunos homenageiam o deputado Bolsonaro. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho